O dia de eleições gerais em La Paz, capital da Bolívia, começou frio e silencioso. As ruas estavam praticamente desertas às oito da manhã, hora em que as mesas eleitorais se abriram. A legislação boliviana impede que circulem carros, ônibus e até teleféricos neste dia. A ideia é evitar que os eleitores saiam de uma zona eleitoral à outra e provoquem tumulto. Quem vota no atual presidente, Evo Morales, líder em todas as pesquisas de intenção de voto, costuma lembrar do crescimento econômico que o país teve nos últimos 13 anos. Os eleitores da oposição parecem não ter os seus próprios candidatos e demonstram ter ficado muito ressentidos com a decisão judicial que permitiu ao Evo concorrer ao quarto mandato, apesar da derrota em um plebiscito sobre esse assunto. O erro mais grande deste governo foi não reconhecer a vontade do povo que foi estabelecida no 21 de fevereiro de 2016. Este socialismo do século XXI nos levou a um descalabro grande. As urnas se fecharam por volta das quatro da tarde, hora local. O Tribunal Supremo Eleitoral estima que em 95% dos locais de votação não houve nenhuma ocorrência nem problema técnico. Evo Morales, embora seja o favorito, dificilmente verá seu partido ter mais de dois terços das cadeiras no legislativo, o que o permitiria governar com serenidade. Setores da oposição vêm falando em resistência ativa em caso de derrota, o que para alguns analistas significa que eles não vão aceitar o resultado das urnas. Enquanto isso, Santa Cruz de la Serra, cidade mais populosa da Bolívia, vê o surgimento de agremiações jovens de caráter fascista e violento. Para completar o quadro, o governo diz ter interceptado gravações em que ex-militares planejam um golpe, incluindo o incêndio da Casa Grande del Pueblo, atual Palácio do Governo. Os primeiros resultados oficiais devem sair por volta das 19h30, hora local, ou 8h30 da noite, no horário de Brasília. De La Paz, Daniel Jovanás, para o Brasil de Fato.